Oi, meus amores, boa noite. Já estamos aqui por casa e vocês estão perguntando aí, né, se a surpresa do meu pai deu certo. Assim, gente, não deu muito, muito certo, não. Porque, gente, quando ele chegou lá com a minha mãe, assim que o moço chegou e chegou atrás, assim, tipo, um atrás e um outro mesmo, sabe? E aí, como que faz pra tirar o bolo dentro do carro? Então, a gente enchia umas bexigas também, né, balanças, coisas. Quem disse? Como que fazia? Daí, como a gente nunca mandou ele fazer nada, a gente com certeza já desconfiou. Primeiro que a mãe insistiu muito pra sair com ele, né, pra ir lá na casa dos compadres deles. E aí, depois, a gente, pra disfarçar, né, pediu pra ele ir pra sair com a mãe. E aí, pronto, gente, a gente nunca mandou. É o Mo que vai, é o meu irmão, é o meu tio, enfim. E aí, acho que nessa hora ele já desconfiou tudo. Ele foi, né, mas aí quando ele chegou, assim, parece que ele já sabia. Passou com a moto direto. Ele nunca passa com a moto direto assim, sabe? Passou com a moto direto e já viu. Mas a gente viu, ele tá surpreso ainda assim. Ai, Deus. E, gente, agora falando da minha irmã, né, mas aí eu postei aqui falando que eu ia lá na mãe levar um secador e uma prancha pra ela, porque agora ela vai fazer, vai ficar fazendo selagem, né, sempre que ela tiver oportunidade, sempre que alguém quiser o trabalho dela, ela vai ficar fazendo. E aí, ela não tem nada, gente. Não tem produto, não tem prancha, não tem secador, nem nada. E aí, ela me pediu emprestado que eu tenho aqui. Claro que não é profissional, gente. Mas aí, como eu não usava, eu já dei pra ela. Eu não só emprestei, eu já dei. E aí, muita gente falou assim, que essa prancha não dava resultado, nem nada. E que era bom prancha profissional. Que, inclusive, eu pedi indicação. Muito obrigada quem indicou. Inclusive, muita gente indicou a mesma marca, gente. E assim que a gente encontrar, eu já vou comprar pra ela, né, essa marca que a maioria indicou. E aí, gente, a gente sabe que não dá o resultado, né, porque não é profissional. Ela tá começando do zero, gente. Ela não tem nada, nada. Nem produto ela não tem nenhum. A pessoa tá dando produto e ela faz, né. E aí, gente, é só ela explicar, né. É só ela explicar que, olha, essa aqui ainda não é prancha profissional. Vai te dar um resultado, sim. Mas logo, talvez, né, o seu cabelo vai voltar ao normal. Não sei como que funciona isso, né. É só ela explicar direitinho. E a pessoa vai entender. Da próxima, ela já, se desce, já vai tá com um secador profissional. Com uma prancha profissional e adequada, né, pra selagem progressiva ou sei lá. Inclusive, como eu falei, ela não tem produto, gente. Eu vou comprar produtos pra ela também, pra ajudar ela. Porque sempre que, no momento, como eu falei, as pessoas dão, compra a selagem, né, pra quem ela fez e pra quem ela vai fazer. E compra a selagem e dá pra ela fazer, entendeu? Como eu falei, ela não tem produto nenhum. Mas eu vou começar a invertir pra ela. Você vê que, né, é isso mesmo que ela quer. Vou comprar produto, vou comprar as coisinhas, tudo pra ela iniciar. Também quero pagar um curso pra ela. Quero ver alguém que dê curso de selagem progressiva pra ela fazer também, com certeza. E aí, gente, sobre a atualização lá da mãe, né, já digo pra vocês que tá lindo demais. É outra casa, gente. Isso porque é só por fora ainda, tá? Imagine quando tiver feito as coisas por dentro. Imagine como que vai ficar linda, ainda mais linda. Aí eu nem consegui gravar pra vocês. Vocês acreditam? Pro canal. O vídeo já tá pronto, gente. Eu só queria acrescentar o diário da obra, sabe? Mas aí eu acho que eu vou liberar o vídeo pra vocês assim mesmo, amanhã, né? E aí, no próximo vídeo, eu atualizo vocês da obra. Porque senão, amanhã vai ter vídeo. Porém, vai ter vídeo tarde, entendeu? E aí, o vídeo já tá em um tamanho legal. E aí, eu já atualizo vocês. Eu não consegui atualizar hoje pra vocês por conta disso. Até a correria que foi pra organizar lá a minha surpresinha pro pai, né? E aí, não consegui gravar pra vocês. Quando eu fui me ligar, já era noite. Na hora que eu terminei de levar uma loucinha lá pra mãe. Que eu ia gravar, já tava à noite. E a qualidade fica horrível, né? A qualidade da imagem. E aí, amanhã, eu vou lá e gravo pra vocês. Mas libero o vídeo que já tá pronto pra vocês. Gente, julguei um pouquinho. Agora, eu vou tomar um banho, né? Antes de ir tomar o banho, gente, mais obrigada por aqui. E é assim. Quero mostrar uma coisinha pra vocês. Que eu pedi pra minha peinada comprar pra mim. Lá. Lá onde ela tava, né? Que eu queria muito, muito mesmo. Que foi uma garrafinha, gente. Uma garrafa térmica, sabe? Que eu fiquei passada, gente. O quanto elas conservam a água. Tanto quente, quanto gelada. A minha peinada tem uma dessa. E aí, quando a gente veio. Quando a gente foi buscar ela e alulou, né? Da outra vez. Ontem. Ela trouxe uma dessa. E a gente já tava há muito tempo no carro, gente. E ela me deu água da garrafa. E a água tava geladinha ainda. Gelada, gelada. Nem parecia que tava naquele calor. Naquela coisa tudo, sabe? Aí eu quero uma dessa. E aí eu pedi pra ela comprar essa aqui pra mim, ó. E ela comprou. E trouxe. Daí, gente, ó. Essa daqui. Tirei do saquinho pra vocês verem melhor. Daí eu quis mais comprar, gente. Porque a gente sempre tá saindo. E é bom levar água pras crianças, né? E levar em garrafa normal. Esquenta muito rápido. Ainda mais nesse calor. E também pra deixar ali perto da cama. A noite, sabe? Porque garrafa normal também, mesmo deixando lá, mesmo sendo, né? Aqui dentro de casa. Esquenta muito rápido, gente. Porque é muito quente. Não adianta. E essa aqui vai ajudar muito. Quero levar toda a noite pra lá pra beber água. E também pra manter no dia a dia, né? Lembrar de tomar água. E além dessa daqui, gente. Ela mandou foto lá na hora que ela tava pegando essa pra mim. Aí ela mandou foto dessa daqui também. E aí é obviamente que eu não resisti. Eita, meu Deus. Que eu não resisti, né? Já ia até inaugurando ela no chão aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar só com uma mão. Uma coisa que eu esqueci de colocar no modo livre. Olha só, gente. Essa daqui. No tom rosinha. E essa daqui mesmo eu comprei na intenção de levar por conta das crianças. Tipo no carro, né? Já que a gente sempre tá saindo assim. Olha, gente. Essa daqui, ó. Tem os copinhos, né? Ó. Aí essa daqui. Garrafa vaca. Bebida quente o dia inteiro. Legal pra colocar água gelada. Que aqui tá falando também que pode colocar. E também água quente. Exemplo. O Gael é uma mamadeira ainda, né? Ele toma leite. E aí a água tem que tá morna, gente. Então, olha. Seria uma mão na roda. Na verdade, é uma mão na roda. Mas só que assim. Ele já tá deixando na mamadeira também, né? Só que ele bebe ainda. Mas tá deixando. Mas aí ele deixa. Aí vem o Theo, né? Então vai usar muito. E além disso também. Pra colocar água. E já tem até os copinhos pra eles tomarem água. Gente, eu amei. Sério. Tinha que ser no rosa, né? Na verdade, essa daqui eu também queria no rosa. Mas não tinha. Só tinha essa cor mesmo. Então eu pedi pra ela trazer. Na verdade, só tinha essa aqui, gente. De resto lá. A última. E essa daqui é linda. Essa aqui tinha outras cores também. Lá. Aí eu quis nesse torzinho de rosa. Que é a minha cara, né? Olha só, gente. Tirei aqui a tampinha dela, né? E assim. Todas são do mesmo jeito. Dá de rosquear nela ali, né? Fica três copinhos, gente. Bem bonitinho. E aí, olha. Aqui ela tá falando que é doze horas gelado. Doze horas frio. E doze horas congelado. E aqui eu descobri como que ela funciona. Pra sair o líquido que tiver dentro. É só apertar aqui. Abre. Fecha. E aqui eu deixei um pouco assim. Porque tava difícil de tirar. Gente, eu acho que ela é tão boa quanto essa daqui, viu? Ó. Ela parece bedar muito bem mesmo. E manter mesmo gelado, né? Quente. Enfim. Gente, eu só não achei o tamanho dela. Porque só tá falando PP. Tipo, porque ela é pequena, né? Eu não sei se ela cabe um litro. Mas pelo tamanho dela, eu acho que não. Eu acho que não cabe um litro. Eu acho. E se couber, é no máximo um litro mesmo. Mas ela é linda e parece ser muito, muito boa mesmo. Vou amar usar ela nas viagens. Essa daqui, gente. Eu já tava aqui tirando esse negócio. Mas aí eu lembrei de mostrar pra vocês. Que parece que a água, tanto quente quanto gelada. Dura 24 horas. Já essa aqui é 12 horas apenas. Mas já tá ótimo. Se for boa mesmo. Igual eu vi que era. Realmente é muito boa, gente. Já pensou durar 24 horas? Claro que não vai ficar cheio 24 horas, né? Mas é muito bom pra manter. Eu acho, né? Eu acho que é 24 horas. Porque essas letrinhas aqui eu não entendo de nada. Não vai ficar cheio 24 horas. Não vai ficar cheio 24 horas. E aí? Não vai ficar que cheio 24 horas. Eu acho que é 24 horas. Eu acho que é 24 horas. Obrigado.